E aí 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 Vamos paus Oh mano vou continuar com o cabeção cara Esse é pica Nó do vazio Cabeção é pica Cabeção é pica mano Caminho é aqui Cabeção não bate mais vezes Não é só uma vez mano Só dá pra bater o cabeção Uma vez O que é uma parada bem Realista né cara Se tu parar pra pensar Tem um cooldown ali né mano Cara esse caminho é longo Calma lá e a ponte Vamos voltar pra ponte Ah mano É a transformação Do homem em pedra aí Que vocês falaram Tava no deserto Tava no deserto segundo vocês Mas eu não achei lá Tá vai ter a basfite aqui Ou não Agora eu varri o cara direito Agora eu varri o cara direito Deixa eu ver Deixa eu ver um negócio Tem um pontinho Salve Funky Oc tá achando do game Sou muito seu fã Já esta no late game Sabe se esta disponível na Steam verde TBM Ha 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 Abraço Não sei não mano Quer ver que eu vou repetir aqui Ele não vai falar Com sotaque português mano Olha lá Salve Funky Oc tá achando do game Sou muito seu fã Já esta no late game Sabe se esta disponível na Steam verde TBM Ha 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 Abraço Não sei não mano Ha 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 Eu tô gostando do jogo cara Ó mais uma vez Vai 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 Vamos ver se Da sorte dá um Portugal Um Porto Um Portugal Salve Funky Oc tá achando do game Sou muito seu fã Já esta no late game Sabe se esta disponível na Steam verde TBM Ha 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 Abraço Esta Vamos Pera aí Pera calma lá Mas isso aqui é do É da postura ofensiva Por que que ta com essa Hã Não to entendendo Calma lá Isso aqui é bagulho do Pilar Por que que ta com uma animação de Não não Entendeu? Eu to na sessão postura ofensiva Não to na postura do Pilar Por que que tem um video da postura do Pilar aqui Bom Opa esse Deve ser bugzinho E não tem uma nota se desculpando Para quem não viu Para quem não viu Vocês tem que ver isso aqui mano Calma la Ta la Pessoal Para quem chegou atrasado na live Os chineses Eles botaram essa notinha aqui pro player Porque o bagulho ainda não tá completamente Traduzido Caralho, isso é muito engraçado Mano Ai cara Fofo, vai Ah mano, na moral Pô, esse lugar também é gigante Eita Como tu escolhe Pra onde tu vai Se qualquer um dos lados que tu tá indo É um lugar gigante Problemas de todos os jogos Com esse tipo de navegação Opa Olha esse lugar, tio Ó, tá vendo? Esse lugar aqui Ele não foi criado pelo gerador de lugares É isso que eu tô falando, mano O jogo tinha que ter mais lugares assim, ó Mais lugares únicos Memoráveis Olha que muito louco É, eu também sempre vou lembrar de God of War Com essas correntonas, mano É aqui que eu faço O final do frenesi Ih, alá Vou dar TP pra um outro mundo encantado Agora É isso que eu tô falando Lugares são interessantes, né? Vamos ver o que que é Agora Se tem uma coisa que esse jogo tem É estilo, né, cara? Essa animação dele acendendo incenso É muito legal O nome do lugar O que que tem o nome do lugar? Porra, eu não vi o nome do lugar Calma, calma, calma Quero ver, quero ver Não me disse que agora é sertanejo Chegamos no grande pagode O pagodão Chegamos no pagodão Cara, se os chineses soubessem Falaram que isso aqui é pra depois? Tá bom, tá respondido Beleza Vamos pro outro bagulho Bagulho Esse nome Espelholândia Vai rir ele Não ali, ô idiota Ah, dá pra controlar Meu Deus Tu usa a câmera Mano Oxe, né? Você vacilou, cara Tem que usar o grip de pro player, cara Tem que usar o grip de pro player Pra controlar o bagulho, mano Se liga, se liga, se liga Ó Ai, caralho Tá vendo, tá vendo? Ó o meu polegar Porra, mano Porra, mano Custava botar pra controlar no... Caralho Eu até entendo Tipo Tu tá efetivamente mirando o teu bagulho Eles precisavam Naquele momento ali Ter invertido o papel dos analógicos Tem que mudar o botão pra R2 Pois é É verdade É Tu não vai ter esse problema Se tu jogar com R1 e R2, tá? Então comece desde já, mano Comece desde já É que assim Esse jogo aqui Pra mim Ele é bem mais God of War, né? Então Nossa, o God of War também usa os gatilhos Tá, vamos fingir que ele é um God of War dos antigos, tá? Que tu usa o quadrado e o triângulo pra atacar Pronto Cala a boca aí Esse é o bicho que vai me dar a skill Se pá Ui, 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 ui Ele pega uma bola de neve, né? Ele não tá completo ainda Mas eu Acho que eu quero fazer algum vídeo sim Pô, já tá na hora de eu pegar alguma transformação melhor, mano Esse lobinho tá... Tá cansado demais É que eu tenho que upar ele também Nodo vazio Isso aqui é pra cura Pra melhorar a cura Fiquei curioso com esse monitor dele de 32 Cara Vou te falar um negócio O monitor é bom e tal Mas ele tem um grande problema Pra mim especificamente Pra quem usa placa de captura Ele tem um grande problema Que é... Ele tem um negócio Já expliquei pra vocês Ele tem um negócio Uma tecnologia chamada DSC Que é similar a um upscale Só que é pra frames Similar a um frame gen Mas não é a mesma coisa É diferente Ele comprime a imagem Pra banda dela A banda, né? Bandwidth Pra ela ficar menor E assim poder exibir mais frames na tela Poder transmitir mais frames Pelo cabo e tal DSC é o nome Só que ele não funciona bem Com a placa de captura E ele tá sempre ligado Não tem como desativar Tem algumas formas De forçar a desativação dele E eu tô com ela forçada off agora Ela tá desligada O DSC no caso Boss fight ali Se tu não vai usar Com uma placa de captura Não é um problema Entendeu? Tipo Mas se tu for usar Aí tem essa questão aí É só pra usos bem específicos Que é um problema É um AW32 AW32-25 QF AW32-25 QF Vou botar nesse cara aqui mesmo Já tá bem upado Bom Tem que testar vários outros também Né Isso é uma parada Que eu não explorei muito também De fazer tônicos e tal Tem que lembrar de descansar Eu descansei? Nem descansei Tem como deixar invisível As máscaras Ah, mas essa aqui é da hora Essa aqui é do porcão Délcio dos anjos Abraço Valeu, mano Abraço pra Angola, mano Tem um caminhozinho aqui E essa subida aqui Pra voltar Ah, isso tava no trailer Ah, não dá pra entrar Tem que matar o maluco primeiro Achei que tu ia me deixar entrar Filha da puta Vem cá, vem cá Ah, filha da puta Meu Deus Vambora Comendo Amêndoas Muito playboy, né Agora não esquiva Ó o dano que tá dando Essa porra, mano Ó Ó Espanca ele, espanca ele, bullying Bate nele, bate nele, quebra ele Quebra, quebra Pô, que nome genérico, chefe macaco Não é como se não tivesse um monte de macaco no jogo Dito. O que é isso? FANG SHEN YU HAN DE SHOW SHEN Magia de proteção? OU FEI YI BAN REN SI FEI YI BAN HUO IHO, UULUN SHANG LEMEI LANGLA JEU YUNG BANGZA ZA DIXA HUA DE CHUER HAHAHAHA OU BAU LANG CHUNG YAU MO GUI GUAI HUH JUMO GANGZIN JUMO GANGZIN JUMO GANGZIN LUMO GANGZIN LUMO GANGZIN AVI CARAIO Um p*** de experimentar Tem que trocar a magia la Pfff Pfff PFF Tem mais caminho aqui Novo líder Obrigado, mano Meu Deus Gostou do bagote japonês, mano? Eu vou pra próxima fogueira Pra testar a magia É que não dá pra mudar Tem que mudar na fogueira Tem um disco voador preso na montanha lá Pô, mano Que pena, né? Que ele não é um grande falador Fui beitado no começo do jogo Fui beitado no começo do jogo O que é isso? Tô no meu trampo desde o início assistindo, espero que vá até as 23. Nossa, já é 10 horas, que isso? O rosto do rei Mamako é idêntico àquele garoto do Jumanji quando vira Mamako. Porra! É verdade, vou ter que pesquisar depois. Olha o Tartarugona lá que carrega o mundo nas costas. Isso é da mitologia chinesa? Opa, vambora, vambora, vambora. Eu vou começar em desvantagem, sem mana. Eu tô com uma impressão de que vai ter duas fases. Dá uma cabeçada nela. Ih, dragãozinho de novo. Mais um momento, aguarde. Sabe o que é ruim nessa transformação, mano? Alcançar os inimigos, cara. Quando o inimigo vai pra longe e tal. Ah, não funciona? Tô louco. Tô louco. Ah, filho. 2. 3. 3. 4. 5. A droga Meu deus Eu não consegui sair do combo, eu ia sair Foi quase Se eu tivesse minha mana Cabeçada é bom dar no começo É, tem que lembrar de dar a cabeçada no começo E esse bagulho de proteção aí, ele tá sendo inútil agora Sei lá, por enquanto Ou eu faço o bagulho de proteção Uso todos os buffs Deixa eu criar mais uns aqui Deixa eu ver os que tem, pera aí Aumenta a saúde máxima, chance de acerto crítico Faz aí uns 5 Faz uns 10 vai, pô Aumenta um pouco o dano Faz uns 10 aí Foco Antichoque Pra ela Veneno, frio, queimadura Redução de dano Tá Só posso usar 4 por vez A não ser que Será que não é melhor eu pausar o jogo Consumir o bagulho, mano? Daí eu sei exatamente o que eu preciso Porque assim é difícil de saber, mano Eu não sei o nome dos bagulho Tem que decorar os ícones Entendeu? Ó Claro, posso usar os 4 primeiros e tal Mas, enfim É legal que até pausa o tempo, né, mano? Só que é um trabalhão fazer isso Eu particularmente não gosto desse estilo de gameplay aí Que tu tem que fazer 20 buffs antes de começar a fight Eu acho muito monótono, mano Vamos assim, vai Fight Começou essa desgraça já É, já eram os buffs, já Tem que esperar essa porra Ai, caralho Ah Dá pra só correr aqui Dá pra só correr aqui Ah, não deu tempo Ah, não deu tempo Cura Ah Oh, droga. Corre, corre. Eu acho que a maioria dos golpes dela dá pra fugir só, opa, só correndo. Ah, sempre esqueço dessa merda. Fico na empolgação de terminar o combo. Au. Ah, droga. Acabou. Morreu, morreu. Ah, interrompeu. Morreu, morreu. Ainda não. Meu Deus, quase morri. Mais uma a menos entre as estrelas. Bem legal, boss fight. Vai embora, dragoa. Ah, as porradinhas. Derrubou o chapéu do Kung Lao. Caralho, bagulho pra arar pasto, mano. É o molequinho lá com uma máscara. Ou não. É ele transformado? Agora não sei, não. O que? O que? Caralho, mano. O macaco é o Cloud Speed, velho. Mesma cara fechada e não fala nada. O que? Estou no trabalho, vou fazer a gravação, abraço Valeu, Ninho Foi embora